Turbinando sua mente com Super Learning como turbinar sua mente a desempenhar mais, lembrar mais e assimilar mais usando o METODO Super Learning Memories e fatos, números, idiomas e qualquer habilidade de 5 a 50 vezes mais rápido do que você achou possível. Super Learning, Super Aprendizagem, é o nome que as pesquisadoras norte-americanas Lin-Chiro Derichiello Ostrander deram ao método inventado pelo médico búlgaro Dr. Lousa 9 a 40 anos. Este novo e revolucionário método de estudo acelera a assimilação de qualquer matéria que deseja assimilar Memories e fatos, números, idiomas, e qualquer habilidade inclusive habilidades físicas esportivas e psíquicas, qualquer habilidade, 5 a 50 vezes mais rápido do que você achou possível. Esta técnica sendo elaborada amplamente no curso Speed English também, inclusive incluímos este curso grátis na compra do curso Speed English. O segredo do método são seus 5 ingredientes secretos, relaxamento progressivo, música barroca com ritmo lento, respiração rítmica, pacotes de ensino cronometrados de 9 segundos, cada entonação de voz variados esses componentes e outros. São explicados detalhadamente no curso, inclusive técnicas para prolongar suas ondas cerebrais e entrar num estado alfa, neste estado. Você poderá ensaiar sua memória motores de atletismo usam este método para treinar mentalmente sem sair da cadeira neste estado. Você pode ensaiar seu sucesso futuro e vê-lo acontecendo em sua realidade usando o método Super Learning chamado Sugestologia e Sugetopedia no bloco soviético. Doutor Lousa 9 ensinou espanhol fluente para alunos russos em apenas 4 meses, ensinou a matéria de 1 ano inteiro em 5 meses apenas, hoje mais do que nunca. Centenas de escolas na Europa e EUA optam a usar o Super Learning para assimilar novos idiomas em tempo recorde, milhares de executivos e empresas como IBM, Siemens e até as Forças Armadas do Zewa. Usam este método para acelerar o ensino de matérias complexas. Neste curso especial você vai aprender como criar suas sessões de estudo no formato Super Learning. Você vai conhecer os ingredientes essenciais, relaxamento progressivo acompanhado com música barroca e ritmo especifica da leitura da matéria, como estruturar suas aulas e a duração de cada sessão. Com Super Learning, você vai lembrar qualquer coisa que ver e ouvir, dominar habilidades esportivas com incrível facilidade, resolver problemas enquanto dormir, aumentar suas notas, encurtar o tempo dos seus estudos, aprender idiomas com velocidade relâmpago e muito mais. Adicione uma dimensão inimaginável para suas habilidades usando este método inovador. Esta apresentação inclui demonstrações, modelos de sessões bem-sucedidas, instruções detalhadas e amostras de música barroca para seu uso e conveniência. Use agora este incrível método para acelerar e facilitar seus estudos e melhorar sua habilidade física em atletismo, artes marciais e jogos esportivos. Aprenda idiomas em meses em vez de anos. Memorize o conteúdo de textos jurídicos numa fração do tempo que isso levou no passado. Memorize tabelas químicas e matemáticas em tempo recorde muito mais. Este curso de 72 minutos vai certamente mudar sua vida. Apresentação de 72 minutos com uma sessão de super learning de modelo. атrelas de serpente e somente do tempo que a gente possa mudar sua habilidade de chance para o tempo que o tempo que o tempo que estão utilizando, uma espada de serpente e aplicações de serpente, Aprenda tudo de serpente que o tempo que ele sabe que está sendo criado é com tasting. U Frienda.